Boa tarde aí galera Como é que vocês estão aí Belezão, Gil Mudança Tá por cá Votorantim É a cidade aqui perto de Sorocaba O carrão tá pesado aí galera Vem com 2.600 quilos Que nós vamos Entregar aí na Entregar aí nessa Empresa aí ó Contou flex Contou flex O carrão tá aí ó Eu botei mais peso Aqui na frente Fiquei com medo muito de abaixar a traseira O pneu não tava muito bom Rebaixou um pouco a frente Aqui Até amarrei o lameirão aqui Amarrei o lameirão Dobrei o lameirão aí Pra ele não vir muito Muito arrastado né No chão Que chama atenção Das polícia aí A tensão tá muito pesada aí Olha lá Deu uma dobradinha nele ali ó Agora eu vou ter que tirar Soltar aí E nós vamos ter que aguardar aqui Um tempinho aqui Uma carreta lá descarregando lá ó O solista tem que descarregar ela primeiro aí Belezão Então é isso aí Então é isso aí A empresa aí ó Contro 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 Flex Contro flex Aí ó Mundão aí ó Botorantim São Paulo Falou galera Nós voltamos aí Isso aí galera Saindo aí da empresa aí ó E vamos Voltar aí Porque tem agado Sossego Galera Rapidão Nós descarregamos ali Uns Spiders ali 2.600 quilos O carrão veio Bem pesado hein Show de bola Os caras Gente boa ali Os caras rapidão já Já pegou uma paleteira lá Já jogamos O negócio no chão Acho que é aqui Que eu tenho que entrar Errei aqui o caminho Aqui galera Nossa Filminha aqui ó Bastante empresa aí ó Luzão Pra carregar o pessoal aí Então é isso aí Botorantim é o palco Contrato finalizado lá Com a Nosso colaborador lá Inhozinho Um abraço aí A galera da Inhozinho aí Reinã Deus abençoe a todos aí Por mais essa Cheguei no horário certinho Galera Era até 4 e meia Que recebia Cheguei 4 e meia Os caras aí Gente finíssima Não fez questão de Descarregar pra nós aí Que passou uns minutinhos Eu ia filmar o descarrego lá Mas Tem firma que não gosta né Mostrar os Sparder Sparder é um É onde vai Um suporte Que eles colocam Um solo de De arame Pesa viu Teve uns dois lá Que tinham 600 quilos cada um Vamos pegar um pouquinho De estrada de chão Aqui agora Da outra vez Eu vim nessa empresa aí O GPS me jogou Pro outro lado Passei aqui não Mas aqui é bem mais perto Eita Estrada de chão Lembra Minas Gerais Fim de semana Fim de semana Nós vamos estar lá Nas Minas Gerais De novo Galera Estamos com uns Contratinhos aí Deixar uns Deixar uns Pertence aí De um cliente Lá em Itajubá Minas Gerais Aí já peguei Também umas coisas Da minha prima Ali no Jaraguá Olha aí Tá o sol Ó Pra deixar lá No Rochedo de Minas Lá do lado De São João Eita Agora o sol E a poeira Senta Dois Motor E nosso Regresso Lá de São João E a Pormucena Vai ser sucata De novo Galera Meu pai Já tá com uns 2.500 Quilos de ferro Lá pra nós trazer Pra nós vender Aqui na capital Da fumaça Que aqui o preço É bem melhor Aí nós fechamos Um fretinho bom Aí Ele ganha Eu ganho E fica bom Pra todo mundo É eu vim Por aqui Eu vim bem devagarinho Viu Pesado Já soltei O lameirão Lá atrás Já tá no esquema Acabou que até que não abaixou muito O carro A traseira É porque eu coloquei Quatro rolos Na frente Pesou a frente Um pouquinho Mas também Não Não judiei Muito das molas Lá atrás Lá Porque esses dias Eu já carreguei Muito peso Lá atrás Aqui do lado Desse murão Tem umas casonas Casonas de padrão alto Condomínio fechado Eu acho Fusca bala Um pedacinho Só de estrada De chão Aí ó Pega o asfalto Aqui agora E é isso aí galera Hoje dia 8 Dia 8 de abril De 2021 Aí 17 horas e 20 minutos Hoje é Quinta-feira Aí ó Condomínio fechado Mesmo aí galera Ó Esse lugar Aqui fica entre Entre Zona industrial E Residencial Várias firmas aí ó Amanhã sexta-feira Tem mais um contrato Lá com a Com a Via Supre Fazer aí Fechar a semana aí Com chave de ouro Eu só vou carregar As coisas no final Da tarde mesmo Então vai dar Pra mim poder Faturar mais essa aí Um contorno aqui Opa Já tá aqui ó Do ladinho aqui Da Raposo Tavares Aí ó Direto ali A esquerda Vai pra Sorocaba Pro centro de Sorocaba E aqui nós Pega Raposo Mas eu vou Pela Castelo Porque é bem melhor Viu Raposo Tavares Passa umas quebradinhas Ali pro lado De São Roque Ali que pelo amor de Deus É lombarda É mão única Então compensa a gente Sorocaba Paga um pouquinho mais De pedágio Se for o caso Mas é Diferença pouca Então amanhã Quando eu voltar Da desentrega Vou carregar Os negócios Na casa da minha irmã Ali no São Bernardo Ali no Vila Rosa Depois Eu vou ter que pegar uma janela Ali perto do aeroporto de Congonhas Mas eu vou pegar No decorrer que eu estiver fazendo as entregas Eu já jogo aí em cima Já deixo em cima do caminhão Aí eu volto Passando por aí Fazer essa coleta aí Pra nós levar lá Esses trem aí Lá pra Rochano de Minas Aí acredito que eu consigo chegar lá Umas nove horas da noite Lá na casa da minha prima Até dez horas tá bom Nós já carregamos Lá as coisinhas poucas E já acelera o carrão Já Se der pra me dirigir Pra levar a noite toda Bem Se não Nós para Nós descansa Depois nós sai de novo E assim por diante Aí ó Castelo Camp Castelo Branco Campinas Olha Chama 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 Que o carrão Responde É rapaz Essa entrega aí Eu dei sorte Galera Se chegar aí Não recebesse mais Eu ia ter que dormir por cá Ia me enrolar Todinha minha vida amanhã Não ia dar nem pra me trabalhar Na Via Supre Mas deu tudo certo Certinho Graças a Deus Manhã sete horas Nós tá carregando o carrão lá E Já sai pra Pela capital da fumaça Aí nas entregas Céuzão tá bonito hein Final de tarde Aí ó Castelo Branco São Paulo Lá é Raposo Tavares São Rox Ibiúna Então nós tem que manter a direita Aqui ó Aí nós pegamos o contorno Aqui não passa nem dentro de solocaba Já cai lá na Castelo Branco Dá poucos quilômetros Não dá muitos quilômetros Calma aí tio Deixa eu passar aqui Deixa eu passar aqui Isso aí galera Lá embaixo Lá é a galera que vai pra Aposentavares E segue direto lá pra pegar Pra pegar sentido Ibiúna São Rox E aqui quem acelera é nóis E aqui quem acelera é nóis Então nós estamos passando aqui agora por Sorocaba Já é região de Sorocaba Vamos ver que rodovia que é essa daqui E aqui é a rodovia doutor Celso Charuri E aí E aí E aí E aí Itu, 24 quilômetros Salto 35, Campinas 76 quilômetros Ana Maria Braga aí, olha a propaganda aí do Magnus Rações Magnus Beleza aí, galera Gil, mudança aí com vocês aí na estrada Se inscreva no canal aí, dá uma força aí pro Gil Deus abençoa vocês aí, tá com nós sempre aí Vai desculpando a nossa simplicidade aí Porque a gente não sabe expressar, falar a palavra certa aí Mas o importante é isso aí, ó Mundão bonito assim, ó Estrada Caminhões Aí o bichão aí, ó Nove eixo aí de eucalipto aí, ó Isso que é bonito Como eu sou apaixonado por estrada Deve ter muita gente também que é apaixonado também E deve gostar de ver um vídeo As estradonas assim, dos lugares bonitos, ó Sorocaba é o palco do momento Um radar aí 60 quilômetros por hora Vamos manter a calma aí, Gil Se não, o negócio fica O frete fica feio Devo uma multa aí Ainda vamos entrar aqui já na rodovia do Açúcar A rodovia aí que vai até Itu Uuuh 5 e meia agora, acredito que umas 9 horas, 9 horas nada, umas 7 horas eu tô em casa, uma hora e meia dá pra fazer, ah é, como eu ia falando, não sei se eu comecei a falar, sobre o rodízio, hoje é rodízio da minha praca, e o rodízio em São Paulo, eu tô achando que mudou o horário, agora acho que é das 8 da noite às 5 da manhã, agora se não me engano, é, vou ter que me informar aqui no Google aqui, se tá vigorando esse horário ainda, se não vou ter que acessar o rodoanel, vai ficar mais longe um pouquinho pra mim aí, mas, vai fazer o que, né? O rapaz cumprimentou aí, eu não sei se ele, se ele é lá da empresa, beleza, famoso eu não tô, eu ainda não tenho fama no YouTube, se é esses grandes aí, esses YouTube forte aí, beleza, os caras tão dirigindo, tô dando atendimento, buzinando pra eles, acenando, eu sou pequenininho, igual uma formiguinha daquela de açúcar, o cara é simpático mesmo, simpatizou com o nosso carrão aqui, lameirão atrás, Gil mudanças, de repente ele é Gil também, é isso aí, lá, vai com Deus, meu querido, tamo junto aí, vou ter misturado. Levar vocês aí até na Castelo Branco ali, já tá chegando já, aí ó, limite de município de município, já tá chegando já, aí ó, Itu Sorocaba, aí nós já passa, já passa, o palco já passa a ser Itu. JSL, aí é forte, hein? Atender, entender para atender. Aí tem uma praça de pedágio aí, mas eles cobram só pra, só pra quem tá aí no sentido de cidade de Sorocaba ali, a volta não cobra não. 6 reais e 80 centavos, aí nós pega pra direita agora, sentido de São Paulo, aí a praça aí, ó. Beleza, galera! Pegar a Castela agora é só o chicote que vai comer e Castelo Branco é só o ouro. E aí Isso aí galera, acessando agora o Presidente Castelo Branco, sentido São Paulo Olha que imagem bonita da Castelona Beleza? Ficam com Deus aí Deus abençoe a todos Ficam em paz